Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Bower. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, lançado pela editora Pactpub. E hoje, no terceiro episódio da série, nós vamos falar sobre a atualização de pacotes. Já começando com o comando bowerlist, para que a gente possa saber que atualizações existem disponíveis para os pacotes que a gente está utilizando. Então, se você não acompanhou o episódio de número 1 e 2, recomendo que assista, já que nele a gente criou o nosso arquivo bowerjson, instalou dependência, tirou dependência. Então, agora chega a hora da gente fazer um bowerlist para a gente identificar. Então, olha só, eu tenho o Angular 1.2.16, como a gente pode ver aqui no nosso bower.json, está lá na versão 1.2.16. E a última versão é a 1.4.6. Aí você pensa assim, ah, que legal, então eu vou fazer um bower update Angular e ele vai baixar a versão 1.4.6. Na verdade, não é isso que acontece, tá pessoal? Você vai se frustrar, né? Porque, na verdade, a versão que está lá continua sendo a 1.2.16. O que aconteceu? Ele se baseou no que tem no teu bower.json. Tá certo, pessoal? Então, quando a gente vem aqui e usa o bower update, tá? Com o nome do pacote, na verdade, ele sempre vai respeitar o que está definido na versão, certo? Lá no bower.json. E aí, como eu coloquei 1.2.16, eu tenho apenas 1.2.16, tá certo? Bom, ah, mas e se eu quiser, né? Que ele atualiza automaticamente. Legal. Então, vamos ter que começar a entender como é que funciona o versionamento de pacotes, tá? No bower. Então, a gente tem o semantic version, tá certo? Onde eu tenho a versão com major, minor e path. Em geral, o patch, né? Ele tem compatibilidade reversa, tá certo? E inclui correções, ou seja, né? É uma garantia de que o teu projeto não vai quebrar, que essa dependência não vai introduzir nada que altere, certo? O funcionamento do que já existia, né? Então, ela é segura. É diferente da minor, da major, que aí, né? Na major, com certeza, a gente tem APIs incompatíveis, né? No caso da minor, muitas vezes, a gente vai ter que lidar, né? Com os tipos de breaking change, tá certo? Mas o patch é garantido. Bom, como é que a gente faz, então? Olha só. Eu posso prefixar, tá certo? Essa versão contigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou atualizar, certo? A terceira parte da minha versão, ou seja, a parte de patch. Então, se eu tô na 1.2.16 e existe até a 1.2.28, legal. Eu vou aceitar até a 1.2.28, mas, obviamente, não vou pra 1.3, pra 1.4 e assim por diante, tá certo? Então, olha que interessante. Se eu vier aqui e colocar um til na frente e salvar esse bower.json, o momento em que eu venho aqui e faço bower update Angular, ele vai passar a respeitar esse til, olha que legal, e aí baixou a 1.2.28, tá bom? Aqui, ó. Tá lá, a 1.2.28. Tá certo, pessoal? Então, ah, é legal usar o til? Olha, é interessante, assim, a gente pode trabalhar com a ideia do til, tá? O mais interessante, talvez, seja você fixar essas versões, né? Já que assim você tem a garantia. Mas, desde que os pacotes que você usa respeitem, né? A compatibilidade reversa, né? Você tá seguro, tá bom? Bom, tudo bem. Indo um pouco mais além, a gente pode prefixar também com o circunflexo. O que isso quer dizer? Bom, eu aceito, certo? Alterações, né? No caso do Angular, isso tá considerado ali na linha do minor, né? Então, olha só. Voltando pra cá, a gente tem, né? Já adições de novas funcionalidades, aqui fala de uma maneira, né? É que tenha compatibilidade. Só que, muitas vezes, a gente sabe que são introduzidas alterações, né? Que quebram. A gente sabe que, por exemplo, do Angular 1.0 pro 1.2, teve muita alteração. Do 1.2 pro 1.3, teve alteração. Do 1.3 pro 1.4, teve menos, né? Mas, a gente sabe que já é mais difícil de confiar. Por isso, se você quiser assumir esse risco, você pode colocar circunflexo, prefixando a versão da dependência, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Quando você fizer, olha só, um bora update, ele vai partir, nesse caso, pra 1.4.5, tá pessoal? Então, ele pega a versão 1.4.5, já que você, de certa forma, autorizou a atualização no nível minor, tá certo? Então, nesse caso, olha só, já foi atualizado, né? E aí, vamos fazer um refresh no projeto aqui pra ver se funciona, né? Não garanto, não garanto, mas, ó lá. Já é legal validar algumas coisas, tá bom? Então, é uma possibilidade que a gente tem também de prefixar com o circunflexo, tá certo? Bom, legal. Só que assim, ó, então repara quando a gente tava falando que se porventura tiver lá a versão 2.0.0, né? Ele não vai pegar essa versão, tá bom? Na sequência, a gente tem o sinal de maior, né? Então, eu aceito qualquer versão maior que 1.2.16, tá bom, pessoal? Então, esse caso já é um pouquinho mais agressivo. Ele vai realmente ir pra versões maiores e, nesse caso, vai pegar a última, tá? Qualquer versão que seja maior que 1.2.16, independente de que versão seja essa, tá bom? Se eu colocar maior ou igual, aí, nesse caso, caso 1.2.16 seja essa última versão, ele fica com ela, tá certo? Então, esse é um caso que se a gente alterar não vai fazer muita diferença, já que, né, o que acontece? A gente já tá na 1.4.5, né? Olha lá, então, pegou 1.4.5 mesmo, tá certo? Posso trabalhar também com a ideia de menor ou menor igual, tá certo? Então, vale lembrar que se eu tiver uma versão menor, né, ele vai partir pra maior versão inferior a 1.2.16, nesse caso, havendo, né, existindo essa versão 1.2.15, possivelmente, né? Olha lá, foi pra, vamos lá, 1.2.15, vamos ver se ele tinha essa versão lá disponível, olha lá, 1.2.15, perfeito, tá aí, 1.2.15, né? E, se eu, obviamente, colocar menor ou igual, damos um update aqui, ó, então, legal, foi pra 1.2.16 novamente, tá bom? Então, você vê como também fica fácil de julgar com maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá certo? Só que, obviamente, se você usar maior, maior ou igual, você corre aquele risco sério de estar introduzindo, né, problemas de compatibilidade, tá bom? Por fim, a gente tem também o Latest, que aí seria a última versão, né, disponível, tá certo? Pra quem gosta aí de assumir riscos, né, aí, ó, pode trabalhar sempre com o Latest, seja feliz, né, ó, boa update, ele vai partir pra última versão. Tá bom, pessoal? Então, você vê que atualizar pacote não é tão simples assim quanto parece, É muito interessante que a gente compreenda, né, tem outras, claro, possibilidades, essas são algumas das principais, tá? Pra realizar essa gestão das versões dos pacotes, tá bom? Vale muito a pena sempre ler os changelogs pra gente saber exatamente o que que tá vindo em cada versão. Agora, o uso do Tio, por exemplo, pode ser bem seguro, tá? Então, desde que você conheça aí os seus fabricantes de pacotes, né, o uso do Tio pode ser seguro, mas o mais seguro mesmo é usar versões específicas. Tá bom, meus amigos? Então, vou ficando por aqui, tá? Obrigado por nos assistir mais uma vez, não perca o próximo episódio, né, da série sobre Bower, porque a gente vai falar sobre o registro de pacotes, Então, a gente vai disponibilizar agora pacotes por meio do Bower pra que a gente utilize, né, em outros projetos, tá certo? Não deixe de compartilhar os vídeos com seus colegas de faculdade, né, seus colegas de trabalho. Não deixe também de assinar o nosso canal, só assim você fica sabendo aí das novas séries, dos novos episódios, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima e obrigado por nos assistir mais uma vez. Tchau!